Para o seu pronunciamento, tem a palavra a ministra de Estado-chefe da Secretaria de Políticas para as Mulheres, excelentíssima senhora Eleonora Minicucci. Boa noite a todas e a todos. Eu quero, em nome da SPM e em meu próprio, ao cumprimentar o doutor Josias Matos de Araújo, diretor e presidente da Eletrobras e Eletronorte, agradecer pelo acolhimento nesta casa, na sua casa, ou na casa de todos e todas nós, pela segunda vez. Eu cumprimento a Rebeca, a Laís Abramo e, em especial, eu não poderia deixar de mencionar o orgulho da SPM e o meu próprio de estar ao lado da Graça, presidenta da Petrobras. Uma mulher chegar à presidenta da Petrobras, para mim, o significado para a emancipação das mulheres brasileiras é tão grande quanto a presidenta Dilma chegar ao cargo da primeira mulher e a primeira mulher presidenta da República do Brasil. Portanto, graças a Deus. Eu quero dizer, em nome das mulheres brasileiras, o enorme orgulho que as mulheres brasileiras têm, pela sua trajetória de vida e por você, hoje, dirigir a maior empresa de petróleo da América Latina, da América do Sul e levar com tanta dignidade, com tanta ética, com tanta lisura esta tarefa. E eu quero dizer que, como o presidente Lula teve a sensibilidade de escolher a presidenta Dilma para ser a nossa candidata, a presidenta Dilma teve a sensibilidade de de lhe alçar ao cargo de primeira presidenta mulher da Petrobras. E isso eu tenho ouvido em todas as minhas viagens internacionais. Então, fica aqui o meu, para você, o meu abraço, o meu beijo, a minha enorme satisfação como mulher brasileira e não como ministra-chefe da Secretaria da Secretaria de Políticas para as Mulheres, porque se tornaria bastante formal esse agradecimento, esse elogio. Eu cumprimento a Ângela Nascimento, também parceira, antiga, e peço a ela que transmita a minha colega de Ministério, a Luísa Barrios, a satisfação de ter, nesta quarta edição, a incorporação da etnia e raça neste prêmio. E, por fim, eu cumprimento o meu colega de Ministério em exercício, o Márcio Zimmermann, que também representa o ministro das Minas Energias aqui neste ato. Um grande abraço e leve também ao presidente, ao ministro, que está de verdade, com muito direito, gozando das férias, porque nós não temos nem sábado nem domingo, quanto mais férias. É dificílimo agendar férias. Saúdo a todas e todos os presidentes de empresas, de organizações aqui presentes. E também, por meio de vocês, eu saúdo a todos e todas os trabalhadores e trabalhadoras, funcionários e funcionárias de todas as empresas aqui representadas por vocês. Porque eu tenho certeza que vocês, nem eu, não estaríamos aqui se nós não tivéssemos por trás uma equipe valorosa, trabalhadora, sensível e consciente da responsabilidade profissional e política. Meus sinceros abraços e agradecimentos a todos e todas que aqui não estão. Eu quero, inicialmente, afirmar que, para mim, em quatro meses, menos de quatro meses de ministra, eu tenho o maior orgulho de estar lançando na minha gestão o quarto prêmio e o quarto programa. Este é um programa que é a cara da Secretaria de Políticas para as Mulheres. É um programa que representa o desafio e o compromisso junto à classe trabalhadora, a homens e mulheres desse país, e, sobretudo, às mulheres, que deixam a sua casa, que levam para o trabalho a dupla jornada do trabalho, que levam para o trabalho algumas angústias das mulheres que uma mãe tem quando saem de casa, mas também levam para o trabalho o orgulho de estar construindo um novo país. Então, a todas essas mulheres eu dedico e dou o selo ouro das mulheres trabalhadoras de nosso país, incluindo a mim e a todas nós que estamos aqui nesta mesa. Eu quero dizer para vocês que a população brasileira, composta de 97 milhões de mulheres, representa 51,04 dos habitantes. O restante é mãe dos demais. Então, o Brasil realmente é um Brasil feminino, o mundo. E essas mulheres, nós mulheres, onde estamos? No mercado de trabalho. Entre 2003 e 2009, a proporção de mulheres no total da população economicamente ativa, cresceu de 44,5 para 46,8. É 1%, mas é 1% forte, é 1% determinado e é 1% obcecado. E é 1% que significa, espelha a obsessão da presidenta Dilma de mudar esse país para melhor, de continuar mudando esse país para melhor. Nós somos dez ministras, mas ela insiste, e eu concordo, que somos dez ministras em ministérios-chave e dez ministras que não sossegam um minuto no bom combate de gênero no âmbito do ministério. Então, eu digo para vocês que, com tudo isso, uma presidenta, dez ministras, uma presidenta da maior empresa de petróleo no país, uma presidenta do Supremo Tribunal Eleitoral, nós precisamos ainda mudar muito a situação das trabalhadoras. E por que isso? Cerca de 44% das mulheres brancas estão em trabalhos informais. Mulheres de cor parda, essa proporção sobe para 60%, e as negras, de 54,1%. Se juntarmos pardas e negras, é um total absoluto de mulheres. Nós estudamos mais, infelizmente, que os homens, mas felizmente para nós, mas ainda ganhamos menos. Em 2009, a média de anos de estudo das mulheres ocupadas era de nove anos, pelo menos, contra 7,7% dos homens. Ainda assim, nós mulheres recebemos cerca de 73,8% do rendimento médio dos homens ocupados, segundo o censo de 2010. Em relação ao assédio e discriminação, a Graça já disse com muito coração aqui. Nós não podemos aceitar nenhum tipo de assédio, nem moral, nem sexual, no mundo do trabalho, porque esses assédios são crimes, são violências que nós, mulheres, que sofremos, e, quando eu incluo nós, é porque eu me incluo entre as trabalhadoras brasileiras, que sofremos, sabemos e guardamos para o resto das nossas vidas o que isso significou. O assédio moral e o assédio sexual não significa apenas uma violência naquele momento, significa uma cicatriz. que as mulheres têm muita dificuldade de limpar, porque a ferida cicatriza, mas a cicatriz não cicatriza, a cicatriz fica em algum lugar da vida, a começar pelo jeito que ela é vista pelos colegas de trabalho, logo depois que aconteceu essa violência. Então, isso é inaceitável. Além da disparidade salarial, outras questões tornam o dia a dia das mulheres no mercado, nos diferentes mercados de trabalho, mais difíceis, como esses que eu falei. Sede moral, sede sexual, preconceito e a discriminação. Então, o programa pró-equidade de gênero e raza, ele veio para romper esse paradigma, para quebrar esse paradigma do preconceito e da discriminação e dos assédios no mundo do trabalho. E é com esse objetivo de combater a desigualdade entre homens e mulheres nas relações de trabalho que a SPM criou o programa pró-equidade de gênero em 2006, em parceria com a ONU Mulheres, a OIT e a CPI. E hoje, ao comemorar, abrir o quarto, a quarta edição do programa, nós reafirmamos que o objetivo central do programa continua promover a igualdade entre homens e mulheres no mundo do trabalho. ao incentivar concepções e práticas igualitárias de gestão em empresas e organizações. Porque a boa prática de gestão é aquela que não discrimina. A adesão, vejam só, em 2006, nós tínhamos 15 empresas que se inscreveram no programa. E hoje são 81. Então, é um salto para ser comemorado, porque significa mudança, significa transformação. E aqui estão reunidas todas as empresas e organizações para enfrentar o desafio da promoção da igualdade, de gênero e de raça. E as empresas e instituições representam mais de 830 mil trabalhadoras e trabalhadores que deverão ser envolvidos no enfrentamento da desigualdade e da discriminação. Hoje eu dava uma entrevista para a Rádio do Brasil e o jornalista me perguntava, mas, ministra, como é que vai acabar com a discriminação racial, viu, Ângela, no mundo do trabalho? Eu falei, a primeira coisa, nós faremos um curso para os servidores, os trabalhadores, as trabalhadoras, para que eles mesmos e elas se olhem de frente com os seus próprios preconceitos. Porque, só à medida que nós olharmos de frente para os nossos próprios preconceitos, é assim, você tem preconceito de raça? Não. Ah, mas eu não me casaria ou namoraria, eu acho que ficava muito triste se a minha filha casasse com uma negra, ou o meu filho casasse com uma negra. Quer dizer, não tem nem a consciência que tem. É tão arraigado culturalmente que nós precisamos começar a desconstruir a partir dos próprios e próprias trabalhadoras. Estou dizendo que é só homem que tem, não, mulher também tem. Então, no cotidiano das empresas e organizações, as ações do programa buscam conscientizar e sensibilizar empregadores, gestores, estimular práticas igualitárias de gestão, envolvendo todo o público. São ações que visam mudanças culturais e de comportamento. E, ao mesmo tempo, tem como objetivo alterar essas desigualdades. e, sobretudo, as de remunerações, de promoção e a presença de mulheres no cargo de direção. Esta questão é fundamental. E eu tenho, eu estou convicta, que a presidenta Dilma, ao alçar mulheres em cargos até então masculinos, ocupados, culturalmente, só por homens, ela dá, ela sinaliza, não é no simbólico, não, é concreto, para uma mudança, que ela está promovendo uma mudança radical na sociedade brasileira. Então, esse prêmio, esse programa, aliás, é, diria, outro dia, numa gravação que nós fizemos para o PT, as ministras do PT e ela, que passou a semana passada, ela fala que o governo dela é o governo que tem política, que tem o maior, as políticas mais consolidadas e fortes voltadas para as mulheres. E é verdade. E esta é uma política, esta é uma ação estratégica. Então, sobre o prêmio, queremos que todas as instituições, empresas e organizações aqui presentes recebam o selo para a equidade de gênero e raça. No entanto, o desafio é colocar em prática, de forma efetiva, o plano de ação que vocês, direções e diretoras mesmo, elaboraram, e nós somente ratificamos. O selo representa o reconhecimento do trabalho feito por vocês, das mudanças efetivas no mundo do trabalho, do enfrentamento da desigualdade entre mulheres e homens, do compromisso com a equidade de gênero e étnico-racial, e com a promoção, assim, com a promoção da cidadania e a difusão de práticas de gestão, direção e convivência no ambiente do trabalho, para a efetivação da igualdade. Quais são os avanços que nós temos que enfrentar? Empresas e organizações que já participam, que nós observamos, empresas e organizações que já participam e participaram de edições anteriores avançaram muito. Algumas ações importantes foram, e é necessário enumerá-las. Alteração dos planos de carreira e critérios de promoção. Ampliação da licença maternidade para os seis meses e da licença paternidade de dez dias para um pouco mais, dependendo, desculpa, dependendo dos acordos internos bilaterais nas próprias empresas. Garantiu a ampliação do acesso a creches. Isso é fundamental, porque já é lei no Brasil e é universal. E agora, como a Graça já citou, o programa Brasil Carinhoso, que coloca a questão da creche de zero a três anos como obrigatório. Não vamos esperar as imensas e as incabáveis licitações para podermos fazer as creches, não. Senão as crianças adquirem e adquirem e adquirem, e não adquirem e não adquirem e não têm a creche. A gente sabe muito bem disso, nós que somos gestores. Então, nós optamos por conveniar. Então, os prefeitos, cada prefeito que ampliar, ganhará um percentual de plus, de estímulo do Ministério da Educação, do Ministério do Desenvolvimento Social, do Brasil Sem Miséria e da Saúde. E, ainda mais, cada família que tiver mais de uma criança colocada na creche, ganhará por criança R$ 70. Isso não é pouco. É isso que está fazendo a diferença nos aeroportos, nas rodoviárias, nos supermercados, nos shoppings. Com o quê? Com famílias e famílias que, até então, não tinham condição de sair nem de casa, de entrarem nesses lugares. Isso é a cara do novo Brasil. E quem iniciou essa questão toda? Um operário. Então, a assinatura do termo de compromisso aqui hoje é a reafirmação do empenho em construir práticas de gestão visando a igualdade a partir das diretrizes contidas no documento norteador do programa Pro Equidade de Gênero e Raça, que envolvem seus comitês internos, a Secretaria de Política para as Mulheres, a OIT, a ONU Mulheres, com total apoio e parceria da CEPIR. Senhoras e senhores presidentas e presidentes, diretoras e diretores e demais representantes de instituições, e organizações aqui presentes. Vamos, de mãos dadas, buscar transformar, transformar, não buscar, transformar as relações de trabalho em relações mais igualitárias, vamos equiparar as oportunidades, vamos criar condições para trabalhadoras e trabalhadores, vamos garantir as condições para alterar a divisão sexual do trabalho que pesa de forma cotidiana sobre as mulheres. E é, sem dúvida nenhuma, no âmbito de sua responsabilidade, contribuir para a construção cada vez mais, cada dia mais, de um país mais justo, econômico e solidário e cidadão e cidadã. Eu quero agradecer a parceria com a OIT, Laís Abramo, velha companheira, velha de data, de longa data, a Rebeca, também a CEPIR, que somos as promotoras deste programa, os executores e executoras são todos e todas vocês aqui. Eu agradeço aos demais ministérios em nome do Ministério de Minas e Energia, às confederações empresariais, ao Ministério Público do Trabalho, ao Conselho Nacional dos Direitos da Mulher e a todos e todas que colaboraram com o plano. Não poderia deixar de agradecer, em especial, a todas as professoras, como eu, que sou professora, e núcleos de gênero e estudos e pesquisas em gênero das universidades brasileiras, que vêm construindo conosco também este programa desde o início. De fato, este programa só foi possível e só é possível com o reconhecimento que tem atualmente, atualmente, devido à dedicação de todas as minhas colegas professoras de universidade. Eu quero agradecer e também dizer com muito carinho a todas as centrais sindicais, as mulheres trabalhadoras militantes das centrais sindicais, parceiras minhas de longa data na trajetória no mundo do trabalho. Todas nós, todos nós aqui, estamos, sem dúvida nenhuma, movidos por este desafio, imprescindível para a construção da cidadania brasileira e da consolidação da democracia, que eu não poderia deixar de registrar aqui, pela minha própria história política e de luta contra a ditadura militar, da, de quarta-feira passada, da coragem da presidenta Dilma de implantar a Comissão da Verdade como um passo fundamental para o resgate da memória daqueles que lutaram e sofreram contra a ditadura militar. E, como ela mesma disse no seu discurso, eu reverencio aqui a todas e todos familiares de mortos e desaparecidos que não tiveram o direito de colocar os corpos de seus entes queridos, filhos, filhas, pais, mães, tios, em um caixão ou numa urna de cinza incinerado para encerrar essa dolorosa etapa da nossa vida no Brasil. e é nisso que eu tenho um orgulho imenso de trabalhar ao lado da presidenta Dilma e de ter largado em fevereiro a minha maravilhosa zona de conforto como docente pesquisadora da Universidade Federal de São Paulo para entrar neste mundo desafiante da gestão pública como ministra. Então, um grande e caloroso abraço a todos e todas vocês e muito obrigada. Você acompanhou a reapresentação da abertura da cerimônia de assinatura de termos de compromisso de empresas que aderiram ao programa Proequidade de Gênero e Raça. O programa é uma iniciativa do governo federal que por meio da Secretaria de Políticas para as Mulheres da Presidência da República reafirma os compromissos de promoção de igualdade entre mulheres e homens. Continue com a gente, NBR, a TV do governo federal. Legenda Adriana Zanotto